Separei o role, quem sabe a gente se esparre algum role Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Você é o que sucede o oito, e o que o antecede o dez Eu entendi nove, o que você faz, hoje vai conhecer o gosto dos meus pés Pois, caminhada eu tenho sim, você também tem E eu respeito tudo o que você fez Só que tem uma grande diferença, um de nós nasceu um dia e o outro nasceu um mês Caminhada eu tenho muito, sabe porque que eu não tenho um peito de aço? Caminhada eu tenho muito, depois que minha mãe era preta Com uma criança nos seus braços, vivo o Nego Drama Nove te espanca, aqui nessa rima a batalha espanca Vou jogando de freestyle, seu freestyle o nove volta É o tipo de MC que fala da mãe A pia cheia de louça e você é bolando finim A diferença entre você, é que você fala que vive o Nego Drama E Nego Drama vive em mim Eu entendi o meu parceiro, só que a minha ideia eu também respeito Você falou que não tem peito de aço, eu sou preto, eu tenho aço em meus peitos Há muito tempo que eu fico na batalha, não fui nascido pra ser até um rei Sabe por que que eu te explico? Sabe por que que cê vira freguês? Tem muito filho que sempre é um lixo, e o pai pega e trata como rei Minha família só me rejeitou Era um moleque bom, mas infelizmente nasci gay Eu entendi o seu fardo, eu não carreguei Só pelo que cê falou, já contrariu o fato de cê falou que não nasceu rei Parceiro, você nasceu rei sim, então entenda Então aqui se assemelhe, eu não tive rei na minha casa Eu nasci pra entender a importância da ausência dele Eu aprendi com a minha mãe o que é um rei de verdade Eu te explico na levada Um rei é o cara que conquista plata e acuados e não com palavras Essa que é a fita, eu te explico bem assim Sabe que parceiro você aqui é um demente Eu sou um rei, eu não sou um rei Não cheguei nesse ponto porque eu nasci diferente Eu conheci um rei quando eu conheci Guarulhos Conheci o trap, conheci batida Rei, também foi a minha mãe que vendeu sua coroa para comprar mais comida Então entenda, tem grande diferença meu parceiro Aqui eu com o amarelo, só fala da sua coroa e do seu rei Quando você comprar um tijolo e construir um castelo Mostro pra ela que vai valer a pena Sabe que na rima parceiro eu vou improvisar Vai valer a pena todas as vezes que ela deixou de comer Pra eu poder jantar é essa dança é difícil de cuidar de escutar paradas de escutar aqui na caminhada sua cabeça é cortada e gossip na avaliada Muitas palmas pra essa batalha aí GOOOOOOOL! Com ordem de rimas, votação justa e sincera Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Barreto GOOOOOOOL! Barulho para as rimas do 9 GOOOOOOOL! Já vamos lá na mão que o mamulho tá louco Levanta uma mãozinha bem alta pra quem gostou mais das rimas do Barreto É nóis Guarulhos, vamo junto Na hora que eu contar pode abaixar Começando aqui ó, uma, duas, um caminho Contei, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis mais um, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas Vinte e duas vão bubar eles Levanta uma mãozinha pra quem gostou mais das rimas do 9 Levanta uma mãozinha bem alta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um Vinte e uma mãozinha É isso, mas era uma reta por uma mãozinha Por uma mãozinha Segundo round Tá bem como não vota, moleque Agora é zica, mano Agora é zica, mano E aí, DJ! Só do batidão Aê, branco na gravação Que vitinho E um de outro corneão Na apresentação, acabando em caixinha Vão, vão, vão Vão, 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 vão Batalha das estudantes A mais freba da pista Foco na Batalha Foco no Nazista É rimador, pixador, skatista É foco na Batalha Fogo nos assista! Aqui vem me maldito com opinião nazista Fogo na batalha! Fogo nos assista! Aqui vem me maldito com opinião nazista Fogo na batalha! Fogo nos assista! Se matem caralho, se matem! Adorei o seu grito, adorei o seu grito Adorei o seu argumento Hoje é dia de batem racista até a suáscara virar catavento Essa que é a fila, sabe o que é a fila? Sendo tirado na fila o Facebook Eu sou o Ragnar e o camponês que virou rei Então lote puto! A suáscara não vai virar nada Ela só tem que sumir Pois tem que entender que se esses cara é droga Eu só vim diluir Se ela só quer, só fé, só fé Se ela não quer, já é, já é Então valoriza a sua coroa que trampa Pra você ter boot no pé Eu valorizo a minha coroa Sabe por que cê deitenta? Minha coroa com cabelo branco É uma morte de espírita lenta Essa que é a fila, você não entende Vão fazendo aqui na caminhada Te matando, te cortando Porque eu sou uma mulher maria na falha Tchê! Eu sou o pé Sem maldade, você vai ficar no pé Aí mãe, vem ligar pro seu cabelo branco Você compra o tonalizante que quiser Pois dinheiro aqui nós vai ter Essa que é a fita Sou capaz Tem que entender que você tem que olhar pra frente Esquecer o que tá atrás Eu aproveito cada momento No tonalizante A rima da deixa Infelizmente você vai partir Porque um dia pra todos a idade chega Essa que é a fila, eu sou um argumento Eu vou te falar Sabe que aqui na rima Tô com sangue no olho E o nome vai te estraçalhar A mãe de todos vai morrer E se você não entendeu Acredito no Deus que tá lá em cima Esse é o único erro que ele cometeu Essa que é a fita Tá me entendendo, parceiro A idade chega Mas Faça dinheiro e se aconchega Então toque o tambor Vai tomar no seu cu Sabe que aqui eu já rimo pra tu Pra cada chá de praga que tem no Egito Existe uma cura de ômulu Vai se mudar com o chão da rima Sabe que aqui você vai morrer Ômulu não O segundo nome Qual que é a fita? Meu sou te abalou Aê Eu tenho mais Eu sou sagaz Você é sagaz Sete pregas do Egito E pecados capitais Vai entender Se você vive ou não Isso é improvisação Sete pecados capitais Se você tem prato Já tem pecado nas suas mãos Terceiro 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 É sangue É sangue Sonho É sangue Quem quer terceiro É sangue É sangue Sangue Pode tirar Vai 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 Aê Terceiro O rádio ganhou E parou Eu começo Na bala Tá limando papo É Ê Levanta a mão Levanta a mão Não tem grito É batalha Olha pra mim como que nós começa Quero silêncio Peço silêncio Pra vocês conseguirem ouvir a conversa Sabe porquê? Faço no instale parceiro Não sei se você curte a lombra A batalha Ganha o argumento melhor Não o argumento que eles compram Não curte a lombra Não curte a lombra Cê sabe que aqui te explico no improvisado Cada prensado que cê tá comprando Tá banhando sangue de fabelado Só que eu te explico na rima Sabe porquê? Sigo improvisando a polícia Me deu sete tiros E eu desviei Ainda falei Mete bala Te amo Eu não quero bala Eu não falo que esses copes O único cara que eu converso É os caras que tão no hip hop Sabe porquê meu parceiro? Minha rima é verdadeira Você financia o estado Financia o tráfico Você também faz parte da sujeira E das vezes Vem! 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 Policial Que é o bom pai Sabe parceiro que é em Ramahouz É o policial que é traficante E o estado ganha nunca a morte dos dois É só que a fita você não entende Sabe que a rima aqui é pistaleira Satélite pega barata na esquina Mas não pega droga Faça na fronteira Vem! Vem! A droga que passou na fronteira, sendo fã inteligente Eu uso uma droga que eles não podem pegar porque ela tá dentro da mente Sempre fui sujeito homem, aí polícia quer pegar minha droga Pega a câmera e meu microfone Tô subindo de degrau em degrau, essa porra de essa escada Porra, porra, tô subindo cada filme Cada degrau da escada pra cada moleque que saiu da escala do time Pra entrar na escamada quebrada Faz o poder, cê não entende? Acho que acabou, acho que o espaço de vai já foi Então aqui se calou, na escola eu também era zoado parceiro Eu só ficava nos pés, era péssimo em futebol Na batalha, pode trazer a pentadence Mas eu fui desmerecido na minha escola pela professora da minha quebrada Hoje em dia eu ganho o dono de salário dessa filha da puta desgraçada Essa que é a fita, sabe por que eu te mato? Sabe por que o improvisador é bruto? É porque cada professora filha da puta que pisa em cima de aluno Aê, primeiramente, novamente, segundamente, terceiramente Muito barulho pra essa batalha! Grita alto e pão só, rapaziada e dá atenção Melhor rima, não melhor amigo, certo? Não vamos atrapalhar ninguém Vamos gritar pra quem você achou que foi melhor, certo? E vamos vir na babi boa pra os MC passarem de fase Um só, o outro não fica triste porque os dois foi fode Dependente, grita alto e pão só Barulho parece mais do Barreto Barulhos para a rima do 9 É isso, deu pra perceber, né? Barulhos para a rima do 9